Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Corretor Bebeto e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um decorado de alto padrão aqui na região da Avenida Paulista. São apartamentos de 132 metros quadrados com 3 suítes e 2 vagas determinadas. Em um condomínio com lazer na cobertura, você consegue usufruir com todo o conforto e privacidade. E para você que gosta de fazer caminhada, de passear na região da Paulista, o projeto fica a 500 metros. E outro detalhe importante é que o projeto fica em frente ao Cidade Matarazzo, um empreendimento icônico que será inaugurado ano que vem, onde vai ter o primeiro hotel 6 estrelas da América do Sul, um shopping com mais de 60 lojas de grifes do mundo todo, além de uma gastronomia renomada com mais de 34 restaurantes. Tudo isso vai agregar valores ao Hausmitri Jardins que fica em frente e vai valorizar muito. Então não perca essa chance de ganhar muito dinheiro investindo aqui. Precisando de informação é só me chamar, valeu?